Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo como cabeça do corpo é o centro de tudo o que Deus planejou, segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Cristo é o centro de de Estado de Deus. Cristo é o centro comemos. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto